Mário, deixa eu até aproveitar porque enquanto você falava você tocou num ponto que eu queria até mesmo comentar, estava até numa pauta minha você me disse que hoje a dívida do clube está em torno de 700 porém alguns veículos ela vem notificando em torno próximo de 1 bi então essas notícias que vem sendo dada que já está próximo de 1 bi a gente pode descartar então, elas não procedem o Fluminense hoje ela tem uma dívida próximo de 700 na verdade não são veículos, um candidato de oposição diz nas suas lives e nos seus documentos que distribui para a torcida que ele presume que a dívida seja de 1 bilhão e ao mesmo tempo ele diz que não conhece os números, hoje por exemplo ele soltou um vídeo falando isso eu não conheço os números mas presumo que seja 1 bilhão se ele não conhece os números ele não pode presumir o valor da dívida ele diz que tem dívidas fora do balanço e etc, etc o Fluminense publica os seus balanços todos os anos o balanço de 20 foi publicado em 21 e o de 21 foi publicado em 22 como determina a lei Pelé que prevê que até o dia 31 de março a gente publique do ano subsequente publica o balanço do clube a dívida do clube vem estabilizada a gente pagou algo em torno de 290 milhões de dívida presidente como é que pagou 290 milhões de dívida e a dívida não reduziu muito porque curiosamente no discurso da oposição não tem juros e correção monetária mas eu duvido que eles emprestem dinheiro a alguém especialmente um dos participantes de uma chapa da exposição que costuma emprestar dinheiro a juros eu não consigo entender que não tenha juros e correção monetária quando o dinheiro é o deles então lá tem mas na nossa dívida no discurso deles não tem juros e correção monetária a gente pagou os juros e a correção monetária comem grande parte do que a gente pagou mas a grande receita nossa nesses primeiros 3 anos e meio foi não deixar a dívida aumentar justamente porque a gente pagou muita dívida e equacionar o que a gente tem hoje? a gente tem hoje uma dívida equacionada a gente sabe tudo o que tem que pagar por mês e agora a gente está indo ao mercado buscar um investidor com dinheiro novo para a gente aí sim começar a comprar dívida com deságio e aí sim reduzir drasticamente a dívida por exemplo, dívidas como na FIFA a gente tinha em torno de 50 milhões de reais de dívida e a gente pagou mais ou menos já uns 40 milhões essa dívida foi reduzida porque ela está quitada ela está paga a dívida trabalhista, a dívida fiscal e a dívida cível que tem os juros e a correção ocorrendo só que o RCE que a gente conseguiu o parcelamento da dívida cível e trabalhista prevê o pagamento de valores alguns processos caso você faça como se fosse um leilão da dívida e tenha deságio de 30, 25, 40% então quando isso começar a acontecer quando a gente tiver recurso para começar a dar essa pancada na dívida a gente vai começar a reduzir a dívida e não só controlá-la como a gente fez para começar